O que é o Merck? Cara, nunca entendi o nome do Merck. Tipo, o perno de um Merck. Draco, é esse W40? Pode ou é um revolver? S... que? Uh, double kill. Uou, triple kill. Cara, headshot aqui é tipo um shot kill mesmo de pistola. Por que é hardcore? Que maneiro. O que? Desculpe três vezes pra pistola, cara. Eu não sei, é tão estranho. Quem iria usar isso? Estou usando, vamos ver como é que é. Eu acabei de ganhar. Fica de sniper lá no final da rua. Esses caras são ruins ou eu sou bom? Acho que eles são... não é mais. Eu to matando eles muito fácil. Eles nem atiram em mim. Tá estranho. Vamos, time. Engraçado que essas barrinhas... Ah, caralho, mano. Eu tava falando das barrinhas, seu filho. Que barrinhas? Não tem como eu destruir elas, meu filho. Ah, eu sei. Então elas ficam esperando alguma coisa. Por que tá todo mundo de... Faca. Cadê? Hã? 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 Cara, que porra foi essa? O cara me matou de 93R, seu idiota. Ah, agora eu fui quicado. Eu tava... Eu fiquei dando bang jump em cima dele. Porra, tem tempo, mas é um tempo do caralho pra ele pegar esses chiquinhos, hein? É. Ah, eu matei esse cara. Caralho. Ué, pode Magno, mano? Pode. Pode... Pode... Pode dar vida pros amiguinhos. Valeu, cara. Então eu já estava aqui. Viatou... Ma... No cu desse server. Viatou... O corpo daquele cara... Deu um pulo muito... Cadê os inimigos? Cadê a treta? Cadê os inimigos? Só tomou aqui. Tá todo mundo nos prédios. Caralho. Ué, cê indivíduo eu não te acertei não, mano? Não. Aqui... Nem apareceu que cê tirou pra mim. Como é que esse cara não me viu? É um... Meu Deus! Que porra foi... Cara, esse cara é muito... Loucura. Movimentos bruscos. Não vê pra onde a gente está indo. Assim que... Assim que se mata todo mundo. Caraca, esse cara é... Filho da... Mãe. 360, um. Minha, não foi. Cadê, 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 cadê todo mundo? Uh! Sit down, mate. Cara, eu tô de... Oh! O Mito avançou... Ah! 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 O cara nem olha pra onde eu tiro. Ah! Valeu, valeu, valeu! O Mito ainda está vivo! Esse cara falhou muito sério. Ai, caraca, eu vou... FUMAÇA! Pidamos de fumaça tática! Fumaça! Pidamos de fumaça tática! Fumaça! Pidamos de fumaça tática! Pidamos de fumaça! Pidamos de fumaça! XPD! Volta pra... Pro campo, cara! Caralho! Ló? Ah! Novo S de ônibus! Ah! Não! O cara ficou dando volta ao redor do contêiner! Comigo! Ai, ai! O nome do cara é só XPD! Cara, essa... Essa... Essa mira aqui... Isso é inimigo? Era! Uaah! Cara, nossa espalda tá tão fudido! Nossa espalda tá muito fudido! Pua! Apareceu ele... Não faz dó! Olha que eu perdi para a ceguinha! Ele acaba de... Shit, shit, shit! Recuem! Fumaça tática! Fumaça tática! Eu já falo que o nome do cara era Freitas! Cadê? Ninguém chamou Freitas! Pula! Eu não tô vendo nada! Tô vendo nada! Tô vendo nada! Onde é que eu tô? Eu tô vendo você! Eee... Eu tô vendo ela aqui mesmo! Rho! 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 Caralho! Que chato essa porra mano! Não é tão impreciso assim essas pistolas! Fumaça tática! Ah! Ah! Ah não! Ufa! Ai meu Deus! Eu sempre morro pra compact 45 cara! É sempre a compact 45! Sempre! Caralho mano! Eu spawno em um lugar! Começo a matar um moleque! Ah! Uou! What the! Caralho! Que cara me salvou muito sério! Pera! Ah! Agora que eu entendi o que aconteceu cara! Ah! Deco! Adivinha o que aconteceu? Ih! O mesmo cara mano! Que foi porra! Ah! Apareceu um negócio de bônus round cara! Tipo! Eu tava indo ali ver o cara! Do meu time! Aí! Eu tava carregando! O! Tava carregando! O! O distribuidor né! Aí! Na hora que eu soltei! Você matou um cara! Não! Tinha um cara me dando! Começou! Um cara veio atrás de mim e começou uma animação de facada! E eu matei ele com o distribuidor! O! 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 Acho que sim! Isso é um infeliz! Caralho mano! Ué! Eu matei ele agora! Eu vi ele! Ele tipo! Tava ignorando! Meu Deus! O quadro blue kill é real! Vamos lá! Hora do quinto blue kill! Vamos lá! Quinto blue kill! Cadê o cara que tava aqui? Cadê o cara que tava aqui? Pô! Mataram ele! Cadê todo o burro? O! O que foi isso? A galera! Aquele é o inimigo! Oxi! Preciso da granada tática! Fumaça! Fumaça! Ah! O foco disse que conseguiu ficar positivo! Cara! Eu nunca vi um nome tão curto quanto desse cara! XPD! Aham, olha ó. Será que tem um tracinho antes? Caralho, após o que? Uou, que que é isso? Ah, esse cara foi de brado. Era você? Ah, tá. É, você tava esperando do outro lado, né? Eu olhei pra lá, aí você apareceu desse lado. Mas, tipo, olhando pro lado você veio. Aposto que é você. Aí, tipo... Aí um cara se deu... Que tá acontecendo? Que porra foi essa? Cê viu o kill feed? Mass lag. Cê viu? Foi triple kill de mass lag. Sabe por quê? Porque não pode. Não, é porque ele atirou no... Eu sei, no container. No container não, no... Matou dois velhados e... Ele deve ter sido tipo insta-banido. Foda. Foda demais isso, cara. Adoro que tá tudo... Todo mundo desando do peco. Eu fiz super perto. Clássico, você vai dispar dejeitinho agora. Ou seja, tem nenhum assalte, então eu não posso ver o que eu fiz fazer. Adoro que tá todo mundo desando o... Faiu. 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 Tinha tipo 3 inimigos juntinhos lá na puta que periu. Eu só... Spamei... Você... Spamou em uma pessoa. Eu... Eu spamei o clique... Não, eu spamei na... E a primeira pessoa que era... Era eu. Foi mal. Assim que se mata alguém de pistola a longa distância, você spama... O mais rápido que você pode. Meu Deus, contra o inimigo. A chance de acertar é maior. Olha... Olha... Vamos lá... Granada... Com massa tática. Ele também veio nada, cara. Tá todo mundo desando o Shmoka agora. Cara, não dá pra ver nada no meio do mapa. Caralho, todo mundo... Não foi? Não dá pra ver nada. Puta que eu pariu. Porra, cara. Tá ligado como você me matou? Uhum. Eu respawnei lá. Aí eu andei em uma casa e... Eu respawno onde eu tinha respawnado. Não cabia nada. Puta merda, cara. Não é possível esse spawn, mano. Não é só do meu eu acho que eu spawnar e o moleque tá atrás. Tipo, eu spawnar e eles spawnarem todos do meu lado. Caralho, mano. É a terceira vez que isso acontece. Pelo menos. Por algum motivo eu comecei a jogar bem pra caralho no final. Mas já é tarde demais. Pô, só eu tô jogando Shmoka agora. Eu nasci... Eu nasci atrás do inimigo. Tadinho dele. XPD. Entendido. Agora nasceu um inimigo atrás de mim. E eu matei... E que por... Que porfa! De cara de onde eles tão vindo? Eles tão brotando assim. É, esse spawn realmente tá meio quebrado. Tá muito quebrado. Que porfa! Que porfa! Que porfa! Que porfa! Fumaça tática. Eu gosto de como quando cê joga... Quando cê joga... Quando cê joga fumaça. O time inimigo. Tipo, grita. Grenade! Como se fosse uma granada. E aí, você é o guidão de a voz dele. É, exatamente. E acho que é um voluntário, tá ligado? Eu sei. É meio escroto. Socorro. Tem passos. Tem passos aqui. Oh, shit, Junior, esse cara veio. Meu Deus, que que é isso? Ah, batei. Ah, tá chovendo o cara em cima de mim. Vai se fuder. Eu vou embora daqui. Tá chovendo em mim. Eu vou ficar aqui, cara. Aqui é o melhor lugar do mapa. Só vi dois pulos. É, você expou a... Você expou no buraco e elas morrendo. Mas, ué. Caraca. Ah, fiquei sem munição, moleque. Carico, eu acabei de spawnar, mano. Caralho. Cacete. Porra, eu vou spawn, mas não pode ser tão close. E tal, assim, que lixo, mano. Eu já botei sem pensar. Cara, eu amo tanto smoke. Meu Deus. É a coisa mais fácil do mundo. Os caras ficam cegos. Ah, ha, ha, ha. What the fuck? Mano, esse moleque é bugado. É sempre o mago Merlon. É ma... Não, não é mago Merlon. Alguém... É mago Merlon. É? É o moleque que tem todas as capes. É mago Merlon. É mago Merlon. Mas você não era esse, não. Olha, eu tô neutro. Eu tô neutro. Eu estou neutro. Tô neutro de novo. Ué, mano. Como é que esse tiro não pegou? Os dois estavam deitados. Eu atirei antes. Não pegou nele, não sei porquê. O Ghostwing tava inteiro no corpo dele. Não pegou nem hatch, não pegou nada. Não pegou porra nenhuma. Nossa senhora. Caralho, cara. What send de saúde, meu. What the fuck? Smoke away. Tá irrevível, pô. Tá de lado aí. Caralho. Você nasceu em mim aqui? Sim, né? Quero me reviver, eu sou lixo. Ah, você pediu e falou comigo? Caralho! Triga de saúde! Ah! Peraí, viu, Léo? Cuidado com o seu inimigo vindo. Cara, tá meio bugado aqui. Eu acertei muitos tiros. Ah, eu tô sem munição. Vou pegar o kit dele. Aqui, cara. Ah, valeu. Ah, inimigo! Caralho, aquele cara é muito ruim, não. Tá, tá, tá. Tá muito bugado. Ah, eu tô perdido, eu tô perdido. Cara, eu tô dando muito risco. Olha o que tá acontecendo. Eu tô matando. E não morre, cara. Cara, muito estranho isso. Tipo, na moral, não é tipo, ah, eu matei ele. Eu realmente tô tirando muito nas pessoas que elas morrerem agora. Eu vi você. Meu Deus. Caramba. Cara, os moleques tão vindo de tudo que é lado. Eu sei, achei tipo um zumbi. Minigame. Ah! Caralho, aqui tá muito intenso. Preciso de munição. Vai, vai, vai. Cadê sua munição, Deco? Cadê a munição, joga a munição aí. A gente vai virar, cara. Mano, a gente vai virar. Tem muito contato vindo. Não sei, eu tô vendo, tô atirando pra não me chamar na posição que eu tô tirando. Meu Deus, tem muito! Matei um cara com o Spin. Ah, ele não tinha me visto. Cara, não dá pra jogar assim, cara. Sério, esse aqui tá me sacanhando muito, muito bizarroamente. Nossa. Nossa. Tá ligado? Isso é só uma dica pro próximo... Pro próximo Phantom Pole de secreto... Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Ah! Não! Uh! Ha! 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 Caralho, que fofo é essa? Tchau! Tchau!